E começando mais uma vitrine Aprenda e Faz. Gente, duas aulas lindas para vocês. E Ivone Lobato, que veio diretamente de uma terra que eu amo, Minas Gerais. Bem-vinda, Ivone! Ó, ela vai ensinar, se faz em casa, brincando. São várias flores, na verdade são decoração de flores, para você colocar nos eventos, que já está começando a acontecer com tudo. Ó, ela trabalhando ali. E não só flores, essa máquina que está na mão dela, que é a Fit Laser, faz cada trabalho maravilhoso. E eu começo com esse menino maravilhoso, bonitão, Davi Jansen, que pinta maravilhosamente bem também. Muito bem-vindo! Muito obrigado, sempre maravilhosa, linda, atenciosa. Sou seu fã. Ah, eu sou seu fã também. A maquiagem boa sempre ajuda, né, gente? A luz também, essa luz é muito absurdo. Eu que diga, se não fosse os filtros, às vezes, né? Ó, o Davi, ele é bem descomplicado quando a gente fala em tintura. Então, hoje, você vai ensinar, são vários efeitos. Na verdade, o que eu acho maravilhoso nesses pincéis a castelo, é que eles desenham. A gente não precisa se preocupar muito com, claro, com o nosso dom, a gente tem, porém, os pincéis ajudam completamente, porque eles têm leveza, os cabos são anatômicos, ou seja, você pega com facilidade, e eles já vêm com efeitos prontos. Então, eu faço borboletas, eu faço xadrez. Por exemplo, vou começar fazendo um xadrez aqui, posso? Aqui nós temos dois tipos de xadrez, tá vendo? Pra quem trabalha com filete, sabe que, ó, é dificílimo você fazer tracinhos finos. Aqui eu já tenho quatro de uma vez, Claudinha. E aqui, dois. Um mais grosso e um mais fino. Então, olha, se eu... Que máximo! É excelente. Esse efeito que você tá ensinando no MDF, a pessoa pode reproduzir em outras superfícies. Em telas, madeira, vidro, onde você quiser. Você pode, depende do substrato que você trabalhar. Aqui eu vou fazer um xadrez colorido, Claudinha, ó. Tá bom e baixo assim, meninos? Olha, o Leandrinho tá falando assim com a mãozinha pra você ver um pouquinho mais. Quero que você preste atenção, ó, duas cores, ó. Magenta e azul. Eu já vou fazer, ó, Claudinha, um xadrez. Ó, pra quem conhece um filetado sabe que não é fácil você fazer traços muito finos, né? Com esse pincel, ó, você já consegue ter quatro tirinhas da mesma cor. Olha isso, Claudinha, que fácil. Olha isso, que fácil, olha isso, que fácil, ó. Ele já desenha sozinho, ele já dá o acabamento que eu quero. Olha isso, que fácil, ó. Pincel, o nome dele é xadrez? Isso daqui, ele já faz um xadrez. Esse xadrez, ele tem quatro filetes, digamos assim. Mas tem um outro xadrez, Claudinha, que ele tem um filete mais grosso e um mais fino. Eu vou fazer esse daqui, ó, em dois tons diferentes. Olha isso daqui, pra quem trabalha com pintura country, que fácil. Olha isso. Olha que fácil. Olha, eu faço isso. Eu não conhecia esses pincéis. É maravilhoso isso, olha isso daqui. Olha que bárbaro, Davi. Olha esse de borboleta, eu sou apaixonado por esse pincel. Ó, deixa eu aproveitar e falar então, quem tá em casa fala, nossa, pincéis castelo, eu quero mais referências, eu quero conhecer ainda mais. Gente, é só entrar no site pincelscastelo.com.br E no Instagram também, arroba pincelscastelo, que eu sigo direto. Com certeza. Pincelscastelo, né? Porque o Instagram sempre alimenta o nosso cérebro, traz dicas. E eles estão com uma linha nova, eles se renovaram, já eram muito bons. Sim. E se renovaram, ficaram melhores ainda. Como se isso fosse possível, mas foi, né? Sempre. A Castelo, eu sou fãzão. Há muitos anos, eu sou fã por isso. Porque eles trazem novidade e principalmente facilidade. E modernidade. Você é um cara, não vou dizer chato, não é ele? Eu sou chato, sim. Você assim, não é, como é que fala a palavra, gente? Exigente. Exigente, boa. Me salvou, salvou minha pele. Mas eu adoro, quando eu vou falar com o Sérgio, ele sempre vem com novidade. É isso que eu amo. Você fala, Sérgio, quero que desenvolva uma linha assim. Sérgio, um beijo pra você, viu? Um beijo. Um beijo. De meu e de toda a nossa equipe da Vitrine Aprenda e Faça. Olha essa borboleta, Cláudia. Deixa eu ver, eu não vi nada, a gente tava falando e eu não vi nada. Vamos começar. Olha, eu fiz a parte de cima dela e eu já vou fazer a parte de baixo da borboleta. Olha isso. Olha que facilidade, ó. Eu quero uma borboleta mais dupla, com outras cores. Olha que fácil isso, Cláudia. Olha isso. O próprio pincel desenha. Pra quem pinta, ele já desenha. Olha isso, Cláudia. Eu posso fazer a borboleta dos dois lados. Ó, ela já tem um efeito pronto. Olha que fácil. Olha isso. Esse pincel é o chanfrado? Não, ele é um pincel borboleta. Ai, olha, isso fica paradinho, tá vendo, gente? Olha que lindo, gente. Ele já vem, ó, com desenho. Ele já tá anatômico pra isso. Olha que lindo. Você faz o tamanho que você quiser. A borboleta com dupla, a borboleta tripla, com três cores, quatro cores, do jeito que você quiser. Ou seja, o pincel facilita. Esse pincel triângulo, uma outra plaquinha, pra quem quer fazer um girassol, por exemplo. Pegou as duas cores do girassol, ó, carga dupla, duas cores. Olha isso daqui, que legal. Ó, ele já faz a pétala. Deixa eu hidratar, porque ele tá um pouco durinho. Ó, ele já faz a pétala do girassol. Olha isso. Que coisa, Davi. Ó, amarelo. Eu quero só em amarelo. Eu intercalo as pinceladas. Olha que fácil. Você trabalha com o pincel ao seu favor. Você não tem que só saber pintar. Você pode criar efeitos diferentes. Eu consigo trabalhar com esses pincéis no tecido? Claro, no vidro, na tela, onde você quiser. Olha isso, que fácil. Olha, estão vendo o desenho do pincel? Fica paradinho, mostrando. Olha que máximo, gente. Aí eu quero uma era com arabesco. Eu que adoro arabesco, né? Pela minha história, você sabe que eu adoro arabesco. Olha esse pincel, gente. Olha o desenho dele, a parte mais fina e a parte mais grossa. Olha isso. Esse chama-se arabesco. Esse daqui foi um, quando lançou, eu fui assim, o primeiro a usar muito. Quando foram lançados esses pincéis? Eles já tem um bom tempo, mas agora com essa renovada Cacacea Ludeu, eles estão vindo com um cabo mais anatômico, eles estão vindo, sabe, um pouco mais, já tem algum tempo que tem, mas eles estão vindo completamente modernizados. Com roupa de festa mesmo. Totalmente. Olha isso, Claudinha. Começo fininho, aperto e puxo. Olha, eu vou fazer do outro lado pra aparecer mais. Olha isso. Eu quero começar o meu arabesco, vou hidratar. Olha isso. Vou pôr uma outra plaquinha pra facilitar. Olha, eu começo fininho, acho que dá pra ver daqui, né? Ó, bem fininho. Aperto e puxo. Olha isso. Sensacional. É que como eu quero mostrar de cima, ele dá pra fazer arredondado. Olha esse formato, que lindo. Ó, aí sim, saiu o arabesco total. Ó. A pessoa em casa, né, ela pode começar a treinar. Quem nunca pintou na vida, tendo esses pincéis corretos, sai pintando. Totalmente. Você, professor, dá várias aulas, as suas alunas, seus alunos, de uma forma geral, quando começaram a pintar com esses pincéis... Amam. Elas começam a ter mais segurança. Mais segurança. Entendeu? Por exemplo, você quer fazer um matinho, quando você quer... Você fez uma decopagem. Você não precisa ser artista trabalhando com tela. Você pode ser quem trabalha, por exemplo, com MDF. Fez uma decopagem. Mas você pega um pincel desse daqui, ó. Um pincel leque. Ele me ajuda a dar um efeito, olha. Onde, com facilidade, eu quero fazer um matinho onde eu vou trabalhar. Olha que fácil. Olha isso, ó. Esse é o leque. Olha que sensacional. Olha que fácil. Ele pode... Você consegue fazer árvores com esse pincel leque. Então, ele ajuda pra quem faz tela. Ele ajuda pra quem faz madeira. Ele ajuda pra quem pinta vidro. Eu adoro pinturas de vidro queimadas em forno. A gente consegue dar efeitos e trabalhar sobre uma aplicação. Então, são realmente pincéis que facilitam muito a nossa vida. Fantástico. Porque eles desenham, entendeu? Eles já vêm com... Eles já vêm com aquilo que você quer fazer. Isso facilita na nossa criatividade. Eu quero uma borboleta. O pincel borboleta te facilita pra que você depois venha com o pincel filete e só dê um acabamento. Na sua borboleta, você vai juntar, olha, as suas eras. Olha isso. Então, você trabalha com facilidade, mas exercita principalmente o hábito da pintura. Então, ele nos... Eu acho que ele solta a nossa criatividade pra gente criar muito mais. Sabe o que é bacana? Ver o brilho nos seus olhos trabalhando com esses pincéis. Eu amo. Eu sou fanzão da Castelo. E eu acho que facilita muito. E a gente, como pulverizador, né? A gente tem que trazer novidades e coisas realmente que facilitam a nossa vida. Facilita a minha que já pinta. Imagina a sua que ainda nunca pegou no pincel. Então, experimente que vale a pena. Gente, pra conhecer mais, entre no site. A linha creme tem efeitos mais diversos. Pincel borboleta, era, arabesco. Muitos outros. Muitos. Tem o reiki, que faz uma cestaria maravilhosa. Tem vários formatos de arabescos. Vários formatos de xadrez. Então, tem uma variedade gigante pra que você consiga deixar o seu artesanato, sua pintura cada vez melhor e profissional. Castelo.com.br Até a linha escolar deles é formidável. Maravilhosa. E o Instagram, arroba Pinceles Castelo. Também no Facebook. Tudo. Em redes sociais, de uma forma geral. É Castelo. É Castelo. Você é o rei. Ah, imagina. Olha, a vitrine do artesanato, ela é uma grande loja virtual. É uma loja virtual fantástica. Você entra lá, você encontra diversos materiais. Você que ama artesanato. Dentre esses materiais, nós temos uma linha, várias linhas, na verdade, de pincéis Castelo, né? Referência no mercado. No caso aqui, gente, a linha creme essa que tá aqui, ó, chamada. Vamos lá. Pincel chato, tá à venda. O língua de gato, que é esse aqui. Chanfrado. Pituar pra extensa é formidável. Gostava do meu dedinho apontando? E esse é o filete. São pincéis que a gente tem que ter em casa. Porque vocês estão vendo que tem tamanhos, dimensões variadas. E assim você consegue obter efeitos variados também, né? De acordo com o tamanho da sua pintura, uma área menor, uma área maior. Você tem que mudar os pincéis. A linha creme pra efeitos e acabamentos é fantástica. A linha azul é muito versátil. Tá aqui no meu apoio, Cláudia. Aviso o povo que a linha azul é pra cerâmica, vidros, telas, tecido. Você que adora uma boa pintura em tecido, papéis e muito mais. Vamos lá. Redondo. Esse aqui é o Mop. O Mop chanfrado. Chato. E língua de gato. Até rimou. A venda na nossa vitrine do artesanato. Pincéis Castelo. A vitrine do artesanato pega essas grandes marcas e fala Vem junto. Vamos somar. Vamos fazer parceria. Para comprar os pincéis Castelo é só ligar no 0800-380-2000. Ligação gratuita para todo o Brasil. Gente, podem também mandar um WhatsApp. Tem uma gente bacana lá esperando vocês pra comprar a linha creme, a linha azul. O Zap da vitrine 11 966-33-5510. O Davi vai embora porque, gente, o David Johnson dá muitas aulas em São Paulo. Vai começar a retomar o Brasil todo também? Se Deus quiser, a gente volta. Eu já fiz uma viagem para Aracaju esse ano. Estamos voltando lá no ano que vem. E para Goiânia, terra do nosso Divino Pai Eterno. Sim, sim. Meu Deus do céu. Tem que ter projetos. Parabéns. Gente, posso só mostrar uma coisa? Claro. Olha a perfeição desses pincéis. Ivone, olha isso, Ivone. Eu estou pensando, estou viajando aqui. Vai comprar o pincel, né? Vamos! Vai trocar a vitrineça por pincéis? Vai ser alguma coisa e vai sair. Não, vou pintar no tecido e recortar na vitrineça. Exatamente. Davi, um beijo para você, minha paixão. Muito obrigado. Até a próxima. Te amo também. Pincéis Castelo, vocês vão estar aqui. Parabéns. Intervalo comercial e voltamos para Minas Gerais com Ivone Lobato. Até já. E tudo que pedirem com fé, na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creia no Pai Todo-Poderoso, que abençoe o céu e a terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi recebido pelo poder do Espírito Santo, a Santa Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Voltamos com Ivone Lobato. Que bom te receber, eu estava com saudades. Eu também, né? Nossa. Gente, essa máquina aqui, a Fit Laser, tudo que está aqui atrás, foi feito com ela. Então tem coração, tem palhacinho, tem aqui a imagem do Divino Espírito Santo, de uma forma bem interessante, flores as mais diversas. A gente faz peças para as crianças, é tanta coisa linda, usando tecidos sintéticos. E ela falou, Cláudia, como os eventos estão voltando, graças a Deus, contudo, o povo está vendendo flores para decorar festas, eventos, casamentos e afins. Então, e Fit Laser, é uma máquina, por exemplo, todo o pessoal fala assim, olha, tempo é dinheiro. Então, eu acho que Fit Laser é dinheiro, porque economiza tempo, você faz tudo tão rápido. E perfeito, né? Perfeito. Isso é impressionante, perfeito. Então, eu vou, nosso tempinho aqui para correr, que deixou. Fazer a topiaria. A base, eu quero só ensinar para vocês a base. Olha, Fit Laser é composta hoje, essa floriarte que a gente está propondo aqui, a máquina que faz o recorte mais a caneta vazadora e essa prancheta com base de silicone. Então, para fazer, eu ligo a máquina, ela tem, sai aqui, uma hora é o quente do fio, outra hora é o quente da caneta. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer um buraquinho aqui na bolinha de isopor, essa aqui foi de 10 centímetros. Olha, você pode usar aqui, ó, só usando a caneta aqui, olha, ela vai comendo aqui, ó. Essa caneta vazadora, eu uso em várias superfícies, né? Várias superfícies, principalmente no tecido sintético, é a nossa proposta principal, mas você pode usar em outras modalidades também. Aí, você vai espetar aqui dentro, usando a cola quente, eu ponho a cola quente aqui dentro, espera um pouco, até ela, porque você não, tá vendo? A gente já fez aquele buraquinho, já ficou fácil. Essa é a base. Olha só, para fazer ali, eu enchi de rosas. Depois eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Vou pegar essa aqui. Você vai cortar uma tira de tecido, mais ou menos aqui, ó, 50 centímetros, e vai colocar no viés. Essa organza aqui, ela é manchada, mas se você não achar manchada, você pode também estar pintando ela. Aqui, ó, eu faço assim, dobro no viés, venho e dou umas preguinhas aqui, só para fixar. Pego esse enrolador de miolo, que vai junto, lá nessa proposta, Fit Laser Flor e Arte, você vai enrolar. Enrolei e fiz o miolo. Retiro o enrolador e continuo revestindo o tecido em volta desse miolo. A cada volta eu deixo uma sobra. Aí você vai calcular o tamanho da rosa que você quer, vai ser o tanto de centímetros que você vai cortar a tira. Depois, uma vez que eu fiz esse viés, na hora que eu estourar aqui, vocês vão ver que ele vai ser reutilizado. Eu vou fazer mais flores. Aqui, ó, chega aqui no final, eu jogo aqui para baixo, acerto aqui e franzo com a mão de um lado, mantendo o miolo no meio e de outro lado, olha. Ajeitei com as duas mãos aqui. Agora eu vou pegar o alicate franzidor. O alicate franzidor Fit Laser é de aço inox, próprio para você fazer seus trabalhos fuxicos e flores. São várias modalidades que você faz. Aqui, ajeito. Eu gostei da flor, tá bonita. Eu venho cá, passo na Fit Laser, mas eu tenho que passar ela para a função do fio. Olha a facilidade, gente. Você não precisa de arrematar, nem franzir, nem nada. Eu já tenho a rosinha pronta, ó. E aqui o acabamento fica perfeito, ó. Né? Então, o que que eu fiz aqui? Eu espeto o alfinete lá no centro, né, no miolinho, e eu vou colocando ele aqui em volta. Tá? Aí, você vai espetando, depois você reforça, porque, assim, esse tempo você tem com o alfinete, você tem o tempo de ajeitar. Eu poderia colar também? Não, você deve colar. Depois que você fizer com o alfinete, você vem dando um pinguinho de cola. Ah, mas o alfinete também junto. Eu acho importante o alfinete aqui, no caso... Segura bem. É, para você estudar a divisão de como que você vai querer as rosas. Entendi. Entendeu? Porque se você... Ih, bonita. Se você não coloca o alfinete aqui... Já vai colando direto? Deixa eu pegar um alfinetinho só para eu mostrar rapidinho. Olha, tem um alfinetinho aqui. Eu espeto ele aqui no miolinho. Olha lá, ele sai ali onde está a colinha, ó. Eu já deixo ele assim. Porque, assim, se você quer arredar um pouco para cá, arredar, como é que vocês falam? Eu falo arredar, lá de Minas, né? Tem gente que fala que ajeita, né? Para cá, para lá. Tá bom? Aí vai preencher tudo aí. Agora, aqui embaixo... Então, vamos fazer o seguinte? Já vai ensinar a fazer essa parte aqui, ó. E aquele arrematezinho aqui também, esse matinho que tem aí, ó. Mas antes, Ivone, eu preciso conversar com quem está em casa e falar... Ai, meu Deus do céu, eu estou cheia de dores, artrite, artrose. Já ouviu falar no magnésio quelato da Joy? É agora. Paulinho Salgado. Ô, querida. Para já. Opa. Me conta, conta para o povo em casa, o que é o magnésio quelato da Joy? Primeiro, é o produto mais vendido à televisão brasileira nos últimos quatro anos. O mais vendido. Exatamente. Porque funciona e já vai o boca a boca. A recompra é de mais de 90%. Ou seja, de cada 10 pessoas que compram, 9 voltam a comprar. Por quê? Muda a qualidade de vida do brasileiro. E outra coisa que é muito importante. Na Europa, tem muitos países, por exemplo, a Suíça, o governo dá gratuitamente o magnésio para quê? Para que a população fique mais saudável. E ajude, por exemplo, a prevenir. Sensacional. Mais de 300 doenças reumáticas. Estou falando de artrite, artrose, osteoporose, artrite reumatoide, reduz câimbras e formigamentos. É um analgésico natural para tirar dores. Qualquer tipo de dorzinha crônica que você tenha, o nosso magnésio ajuda muito, porque ele é um anti-inflamatório natural. Também previne insônia e reduz o estresse e também a ansiedade. Agora, o que é interessante salientar é que quando você toma a cápsula de magnésio, em uma semana, você já sente os resultados. Uma semana? Uma semana. É muito rápido. Temos um depoimento bacana agora, pode ser? Já. Veja. Meu nome é Ana Maria. Eu levanto cedo, todo dia. E eu tomo conta da minha netinha, né? Antes de usar o magnésio da Joy, tinha dor no joelho, tinha dor no ombro, na mão, que não conseguia nem segurar uma xícara na mão. Eu me sentia assim, tipo capenga, né? E hoje, graças à Joy, estou sem dores, estou dormindo a noite inteira. Eu tô no pique pra cuidar da minha netinha. Gente, olha, a cada dia que passa, me apaixona ainda mais, porque tira dores, qualidade de vida, você dorme melhor, agora eu quero promoção bacana. Ah, então é o seguinte, primeiro, nos próximos 20 minutos, um preço mais baixo pra todo mundo que ligar agora. Ah, Paulinha, fiquei curioso, curiosa. Liga que o pessoal tá prontinho pra te atender e tirar todas as suas dúvidas. Tem várias formas de pagamento. Se você pagar em 10 parcelas no cartão, o frete vai ser grátis pra todo o Brasil. Já vai garantir esse squeeze pra você tomar muita água aí durante esse ano. E mais, mais um presente surpresa agradável. Ó, mas o melhor é ter o magnésio aí na sua casa e já começar a tomar. Esse é maravilhoso, é nota 10, é o magnésio quelato com vitamina B6 e B5 da Joy. Da Joy, 0800-591-7194, 0800-591-7194. É saúde, é viver muito melhor, sem dor. Magnésio quelato é da Joy. Obrigado, Cláudio. Beijos. Eita, que magnésio, é tudo de bom. Vamos dar continuidade, você vai ensinar qual parte agora? A sépala. A sépala. Então, a sépala, eu vou usar esse aqui. Esse kit também vai junto. Ele chama flor de fuxico. É uma caixinha assim, olha. Eu passo cola. Muitos dos nossos trabalhos, você utiliza cola permanente pra manter o tecido no lugar. E essa cola vai junto. Naquele kit que a gente tá propondo, meu ateliê, você já tem tudo que você precisa. Chegou em casa, você já vai trabalhar. Olha só. Aí eu venho e coloco aqui em volta da caixinha e jogo pra lá, pra cá, pra franzir. Franziu, pego o alicate e passo. Aqui na fitilência. Depois ficou com a caixinha aqui, eu tenho aqui o vão, que dá pra você ver direitinho. Pego aqui na... Passo aqui de baixo pra cima e de baixo pra cima. Olha o que eu fiz, eu tenho essa florzinha. Olha que bonitinha. Fica uma florzinha. Que graça. Você pode fazer vários trabalhos, você viu, facinho de fazer. Sensacional. E nesse caso aqui, eu também colei aqui embaixo pra fazer a minha sépula de acabamento aqui, ó. Vai recortando que eu já venho. Tá. Vamos ganhar tempo? Tempo é dinheiro. E ela vai fazer você ganhar dinheiro. Tempo é dinheiro. Eu tenho aqui a versão completa, que é a nossa Fit Laser Flore Art. Que tem a nossa lindona, com tudo incluso, pinça. Tem o kit tipo Chico. Eu ficaria até bom falando. Mas, essa caneta vazadora, que a gente faz detalhes maravilhosos. Você viu que ela até conseguiu furar hoje a bola de isopor. O que é importante ressaltar, é que a empresa é tão séria. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Olha só. Quem comprar o kit... Gente, tem vários kits pra vocês. Tem várias oportunidades pra vocês. Esse é o completo, que tem até essa mala poderosa, que você pode levar pra onde você for. Enfim. Vocês viram quantas possibilidades para trabalhar com a Fit Laser. Levando junto a estação da caneta vazadora, você vai ter um trabalho mais completo. Aí, olha o comprometimento deles com vocês. Quando você comprar sua Fit Laser, aqui embaixo tem um número de série. Esse número é seu. Aí, você vai entrar no site deles, fitlaser.com.br. De cara, você vai ser convidada. Você já vai poder participar da área Premium. É uma área que tem diversas aulas gratuitas pra vocês trabalharem com a Fit Laser. Mas dá pra fazer laços mais variados, tiara, segmento infantil, parapetes, para festas, decorações, lembrancinhas. Tudo que vocês imaginarem. E, pra quem comprar hoje, vão moldes. Vocês viram que a Ivone tem vários moldes. Kits religiosos, pra fazer, de repente, peças para os bebês, pra decorar a cozinha, o quarto, a sala. Mas hoje ela falou, Cláudia, eu tô com muitas saudades. Ó, vão vários moldes pra que a gente possa formar diversos laços. Vocês entenderam o processo, como é que a gente trabalha, né? Mas, Ivone... Eu até coloquei na pastinha aí, que tem os moldes, dá pra você foliar. Ó, dá até pra encadernar. Aqui, eles vão chegar avulsos, tá? Mas em casa, é só encadernar. Olha aqui, ó. Pra fazer, por exemplo, uma flor japonesa. Aqui, ó, lacinhos em feltro. Olha quantas possibilidades. Camélia. Então, eu penso o seguinte. Você quer mudar de vida? É o investimento do ano. Da sua vida. Você vai trabalhar num cantinho, nem ocupa muito espaço. E você vai começar a produzir peças lindas. Ô, Cláudia, eu quero comprar só a Fit Laser. À vontade. Não, eu quero toda a estação. Fit Laser, Cloriarte. Gente, fiquem à vontade. Por isso que eu falo, manda um WhatsApp ou liga no 0800 e faça o seu pedido. De acordo com as suas possibilidades. O 0800 na tela 0800 942 6200. Fotografa a tela agora pra você ligar. Quer mandar um WhatsApp? Minas, é 31, hein? 31. 98471 4006. 98471 4006, tá bom? E o site é o fitlaser.com.br. Tá no Instagram, enfim. Eu tô acabando, mas com o tempo assim, mergulhado. Deixa eu ver o que você tá fazendo pra terminar. Eu tinha pedido o Davi pra pintar um borboletinha pra mim. Aí eu só recorto. Tá vendo? Você pode usar as suas pinturas, recortar e fazer decopagem também. Essa caneta é fantástica. Faz vazados. Faz aqui. Eu tô recortando as rendas. Ó, que lindo. Pode recortar, né? A renda. É isso. Gente, muda a vida. É fitlaser. Ivone Lobato, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Mas um bocadinho da saudade. Bom demais. Gente, fiquem com Deus. E olha, você já se cadastrou para ser um devoto evangelizador? Fazer parte dessa família de luz e amor? Dá o número aqui embaixo, tá bom? Pra vocês com muito carinho. Um beijo. Vamos mandar um beijo às duas. Tchau, gente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto